Fiz um levantamento das peças que a gente vai usar aqui, né, que a gente vai precisar no Escort. Então, como eu peguei ele agora, a gente vai fazer a troca do óleo, né, o óleo mineral 20W50, que é o que pede no motor de Escort, é de 3 litros e meio, vamos trocar também o filtro de ar, filtro de gasolina, filtro de óleo, certo? Vamos trocar também as palhetas, que a gente viu que elas estão muito ruins, então já está aqui as palhetas também. Vamos fazer a troca de duas borrachas do escape, essas borrachas que são borrachinhas lá que tem duas lá que estão cortadas e o escape está batendo embaixo. Comprei também esses grampinhos aqui, ó, para a gente fazer o forro de porta, que tem alguns que estão soltando. Então, esse aqui a gente vai prender os forros de porta, né, vai ficar da hora. Aqui está o reparo do trambulador, o kit de reparo do trambulador, ele está todo ali, ó, já desmontei ele inteirinho. Então, esse reparo é daqui, ó. Esse reparo a gente vai lavar, vai fazer, e vai trocar os repares aqui, vai ficar jóia. Também troquei dois, comprei dois pares de batentes para colocar. E aqui está o nosso vilão, nosso parzinho de amortecedores, certo, pessoal? Então, vamos começar. Temos muitos serviços pela frente, não temos tempo para perder. Então, já fiz a montagem aqui do kit de trambuladora, todas as buchinhas novinhas, tudo completinho. Eu não vou explicar para vocês como que coloca cada buchinha aqui, porque é muito complexo. Mas eu vou deixar o esquema aqui na tela, para que vocês vejam e para que vocês possam fazer a montagem, certo? Agora estou dando uma geral nesse esforro aqui, ó. Esforro de porta, ó. Aqui estava com o forro bem ruim, bem rasgado. Eu tirei ele, né, e passei aquele espelho que eu pintei o cubo do casinha aquele dia, lembra? Ficou parecendo os grampos ali, mas depois a gente dá um jeito. Mas já deu outra cara, ó. Já ficou parecendo o compartimento ali, ó. Já ficou bem melhor, né? E aqui na porta também estou dando uma geral, pessoal. Estou dando uma engraxada. Eu descobri que aqui tem uma trava, ó. Então vai ter mais vídeos no canal aí, depois a gente vai ver se consegue ativar essas travinhas aqui. Ver se tem na outra porta também. Então tirei, fiz uma limpeza, vou dar uma engraxada, vou ver se está tudo certinho. E aqui na parte do forro, ó, estou removendo todos esses grampinhos aqui, ó. Tinha muito deles que estavam quebrados, ó. Já troquei aqui, ó. Aqui está faltando alguns, ó. Vou colocar agora também, ó. Pacotinho de grampo, ó. Pacotinho desse aqui com 10 grampinhos, isso vai pagar a base de 3 reais, né? Nas casas da autopeça. Então já vou colocar aqui. Pelo menos o forrinho vai ficar bem apertadinho, bem justinho. Depois nós vamos fazer naquela lá também. Trocar aquela parte que está quebradinha lá. Vamos deixar ele bem mais preso ali. Certo? Vai acompanhando aí a manutenção do nosso escorte. Então, agora o dono pega aqui dentro, ó. Tirando toda aquela casca ali para ver se não tem nenhum podre. Estava esfarelando. Então raspei toda ela. A parte de baixo aqui eu já tirei toda, ó. Só ficou essa parte aqui para a gente levar para a solda. Mas, no geral, o asfalho está bem inteiro, ó. A parte de onde eu estou também, ó. Tudo bem inteirinho, ó. Tudo bem certinho. Então, a geralzinha está sendo aqui dentro hoje. Vamos deixar limpinho isso aqui. Passar um desinfetante e deixar cheirosinho. Para a gente fazer essa solda aqui. Depois montar de volta. Olha só. Pessoal, então já levei lá para fazer ali, ó. Onde estava enferrujado, ó. Levei ali no neto, que é meu parceiro, meu primo aqui, que faz as soldas para mim. Então, ele já fez. Tanto por cima e por baixo, que ele já aplicou o emborrachamento líquido. Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou aplicar um antiferruge. Em toda essa parte aqui, aqui ali na frente, aqui não precisa porque está bom, né? Está tudo pintadinho normal. Mas aqui, ó. Onde tem esses ferrujes pequenininhos, tanto aqui quanto ali, ó. Eu vou passar o antiferruge em tudo e depois eu vou vir com o emborrachamento líquido também em tudo. Certo? Então, vai ficar daquela forma ali, ó. A hora que secar, ele vai virar uma borracha. Só para depois eu vir com o tapete em cima, para a gente poder finalizar essa parte aqui. Certo? Então, ali, vamos tratar. Para que para frente a gente não tenha nenhuma surpresa. Tem alguns podrinhos, ó. Vem ali, ó. Vamos passar o TF7. Vamos passar o emborrachamento. E tenho certeza que assim vai segurar por um bom tempo. Esse esfolio aqui ainda está bom. Está íntegro ainda. Certo? Então, bora pro trabalho e acompanha aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, já passamos o emborrachamento, ó. Está secou e todo, ó. Está vendo? Tanto ali quanto aqui também, ó. Já está todo sequinho, ó. Deu outra cara para o carro. Então, agora a gente vai iniciar a montagem. As peças estão todas aqui, ó. O cinto está aqui, o banco está aqui. Tudo limpinho. A peça dos bancos está ali, ó. O tapete está aqui, ó. Então, nós vamos fazer a limpeza aqui dentro. Vamos iniciar a montagem. Para ver se a gente já começa a dar finais aí o projeto. Certo? Então, acompanhem aí. Só obrigado para você que acompanha esse vídeo. Não deixe de assistir os próximos vídeos, porque o próximo vídeo a gente vai vir com a parte mecânica, né? Tem umas partinhas de mecânica, né? Amortecedor, troca de óleo, essas coisas. Então, obrigado para você que assistiu esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, né? Aperte o sininho, deixe seu like, é muito importante para nós, certo? Então, fiquem todos com Deus e até a próxima.